Música 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 Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fala, beleza Beleza, oi, oi, oi O que você acha, a Bibi? Bom galera, vamos lá, o Luiz voltou aqui Fala aí Luiz Galera, eu tô na TV com 900 900 900, que saudade Então Eu não sei Vamos continuar com você A gente vai continuar aqui também com a Machina A gente vai trazer muitos pessoal novos aí É, eu tô longe de você Pera aí galera, vamos um pouquinho mais pra cá Pronto, eu vou te falar A gente vai continuar com os vídeos e tudo Aí, é, tudo isso Eu continuo com vocês Mas, deixa seu like aí Os dois, os três canais Não, o meu, do Dark e da Bibi Caraca, difícil de jogar com o FaceCamp É, mas deixa eu sair, eu tô calando Deixa eu ver aqui, tá bom de tudo Tira aqui o vídeo, é doido, velho Só tirar o FaceCamp Pois é, velho, é difícil de jogar com o FaceCamp Não, 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 não Pois é, velho, é o dedo Só tá do dedo É, olha aí, você tá muito bonito aqui Mano, eu quero saber o que que... Felizmente, meu no dedo é com o FaceCamp Infelizinho Vou fazer o que? É, vamos continuar com você, eu vou arrumar minha câmera aqui Peraí, deixa eu só Mano, é muito difícil de jogar assim, velho Negócio virado, mano Vocês não tão ligado Caraca, velho, que difícil jogar Não, 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 não Não, não, não Não, não É, ela fez um vídeo Que até fui eu que fiz, né E já ficou se mexendo no celular Vou fazer aqui 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 Tá, não, não Tá, galera Esse surf vai ser com o FaceCamp Muitas das vezes eu não vou poder tá trazendo o FaceCamp, né É, tá bom, né A gente vai poder trazer muito atrás O FaceCamp é pra nós, né Até porque eu vou tirar o FaceCamp Não, vou deixar aqui um pouquinho Deixa até uns... Um certo momento Ah, será um certo momento que eu achar aí Aí eu vou aqui Eu saio do Minecraft aqui rapidão Vou lá no MobZen e conserto o negócio da FaceCamp Só que também, galera A gente não vai ficar só na FaceCamp A gente vai trocar Pois é A gente vai colocar o nosso ultimado do jogo, né As coisinhas A gente vai trocar só no FaceCamp E você tá vendo agora como que a gente é Pra vida real Então, é que eu já quero fazer um vlog, né, velho Você já mostrou... Você já mostrou o rosto O rosto, mano Mas... 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 Mas eu é que tipo... Eu... Eu queria esperar mesmo o especial Uma vez que até mostrei o rosto Mas tipo... Foi de leve no FiveNight Foi bem de leve o rosto que eu mostrei Não sei, meu rosto foi bem de leve No FiveNight Você lembra? Não A gente ainda vai voltar com o FiveNight, tá, galera? Porque... O celular tá aqui com pouca memória Mas eu consegui colocar muita memória Então... Eu vou dar um corte, beleza? Beleza, velho Vai dar um corte? Ah, eu vou... Se eu for dar um corte eu vou... Eu vou aqui tirar o que eu sou Que é necessário Eu não consigo jogar do jeito que eu tô jogando agora Mas querida Corta Então, galera Vamos dar um corte aqui e já volto Beleza, galera Voltamos aqui, então Bom, galera Voltamos Voltamos E vocês tão vendo que a gente trocou a facecam, né? A gente tirou a facecam e substituiu, né? A gente não falou isso, velho A gente já falou isso Não, mas agora a gente não falou A gente tá falando agora, né? Não, a gente tinha... A gente tinha falado antes A gente ia tirar É, mas trocamos aqui, né? Então, é... Eu vou tirar um negocinho aqui do meu desenho, né? Sinceramente, você fala... Você fala negoçado, hein? Baixinho Negoçado É Quando eu não sei... Quando eu não sei a palavra eu falo negoçado Não sei o que eu falo Não sei o que eu falo Só vou fazer o que eu falo Não, velho Eu falo é Não, só liga Eu vou lá pro deserto Peraí, peraí que eu tô indo aí Olha, Gabriel dá pra algum negócio Uh, parece que eu vi um templo Um templo? Um templo Um templo Um templo? Peraí, eu vi lava ali, velho Eu vi também Tá, deixa eu falar pra lá É pra gente ver o negócio Um templo Poras? 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 Cara, você tá indo pela água e eu tô indo É isso, mano Onde que o cara tá indo, velho? Não, não Peraí Ô, sério, tá bugando Não, tá bugando Não, tá bugando, Luiz Ele tá tipo de uma parte ele tá pra lá Não, tipo, ele tá aqui e ele vai pra lá Daqui a pouco ele tá aqui e depois ele vai pra lá Tá lagando? Não tá? Pois é, velho Acho que é um mapa novo, senão eu não sei o que é Ah, não, tô lagando mais não Hum Tá normal agora Agora você tá normal, eu tô normal pra você também Porque eu tô atrás de você Aqui eu tô atrás de vocês Eu tô ouvindo da Gabi também Galera, eu vou trazer os jogos que vocês gostarem de eu trazer pro Kinect Ah, mano, uou Você tá me zoando Tem Ô, renderização Ué, achei um coelho Achei um coelho Achei um coelho, mano É, grande É, só achei que achei ele Tá, vou sair do mundo aqui, galera Porque tava, não tava renderizado Então eu tenho que fazer esse negócio Boa, eu tô aqui embaixo, né, velho Eu queria saber por que eu tô aqui embaixo, Luiz Eu tô pegando demais Eu tenho que sair também Não, velho Você é o dono do céu Se você sair, nós sai tudo Tá, tá bom Mano Mano, ai que eu não voei Eu vi um coelho Pera aí, deixa eu ver um coelho Deixa eu ver um coelho Olha, eu tô dando sozinho pra trás Vou dar um cortequinho Aqui ó Vamos dar um corte Tá ligado Tá ligado Grande vacilo Ó, tu também subiu na torre Eu, hein Você tá subindo Então agora eu tô morrendo mesmo Mano, deixa eu ir lá, né, velho Oi, Biel Oi Oi, Dark Nossa Tem alavanca, velho Tem como fazer alavanca, velho Tem como fazer alavanca, né Ah, velho Não quero sabor O quê? Olha que lindo, viu, mano? Fiz três Que palavrão, mano Desde quando você ferrar palavrão Ai, meu Deus Pera aí que eu tô indo aí embaixo Pera aí que eu tô indo aí embaixo Pera aí que eu tô indo aí embaixo Olha o zumbi ali embaixo Ui, esquece a espada aí A espada Pera aí que eu vou te dar espada Pera aí, tem que jogar no lugar certo, né, grande camelo Olha o zumbi atrás de você também Peguei Joguei Joguei Pegou Pera aí Fica aí Fica aí Pera aí Fica aí Pega aí Boa Pera aí Pega o machado aqui também Depois esse bicho pega esse daqui Pega os zumbis Pega os zumbis Pega os zumbis Pera aí Pega os zumbis Agora é Skywise Grande vacilo Vamos lá buscar a luis Pega os zumbis Pega os zumbis Tem escaleta ali! Tem escaleta ali! Tem escaleta ali! Eu vou morrer! Tem escaleta aqui! Tem um campo! Tá velho! Pelo menos eu tô com medo de subir! Velho de vacil! O problema é que eu tenho que conhecer todo o vacil! Vem cá ô vacil! Vem cá vacil! Eu tô com essas coisas aqui Luiz! Peraí! Peraí! Tem um bloco! Tem um pigmeu aqui! Que pigmeu velho! Onde você tem esse negócio aí? Cadê ele? Peraí que eu vou matar ele! Peraí! Ela fez uma espada! Pega aí Luiz e espada aí! Mano ele não quer você! Ele não quer eu! Ele tá olhando pro Luiz assim ó! Eu quero você! Eu quero te comer! Hummm! Biela fica ali ó! Fica aqui Bi! Vem pra cá! Oi pai! Oi pai! Tô caixeta aí! Fernanda em Camelo! Vem cá buscar seus itens o esperta! Aqui ó! Aí galera! Dá um oi aí pai! O pai do Dark tá aí ó! Beleza! Cheguei agora! Cansado... Morrendo! Quem tá café? Porque todo dia nem tem café! peraí, olha o que eu toco ali, tem que eu toco por aí, tem que eu toco, Luiz, 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 não gosta, não vacila, não vacila, não vacila, não seja vacilo, vem, vem, mano, vem pra cá, eu não tô vendo vocês, vem o Nick, você virou cego, ah, tô aqui com madeira aqui, velho, tô aqui com madeira aqui, galera, eu acho que vou finalizar o vídeo aqui, por aqui, né, mas daqui a pouco já tá saindo outro machinho aí, não sei que machinho, você tá afim de aparecer no sobrevivendo? Um, dois, um, dois, bora, então tá bem, mas, mas depois, tá, é, tô fazendo a casa aqui sem porta, e a gente vai decorar tudo aqui, olha esse mundo aqui, viu, galera? Que merda nenhuma, bora, vai, vamos então, então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like aí, seu favorito, que a gente gostou de divulgação dessa série e do nosso canal aí, se inscreve no canal do Luiz e da Bibi aí, vai tá saindo vídeo aí agora, porque ela tá já querendo gravar vídeo, né? Então, galera, deixa o seu like, deixa o seu like nos três canais, aqui eu vou deixar os três canais na descrição, e, na verdade, um, hein? E, na verdade, um, hein? E, na verdade, um, hein? Deixe seu like favorito, e é isso, valeu, 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 tchau, e um beijo, um queijo, e fui! Então é isso, galera, valeu, falou, e tchau, fala! Galera, comenta aí, hashtag MobizemBugado, porque o MobizemBugou!